A vida nos proporciona todos os tipos de experiências necessários para a evolução da nossa consciência. É com essa citação do livro O Novo Mundo, do Eckhart Tolle, que eu inicio a minha mensagem, a minha reflexão de Natal para vocês. Eu não preciso falar que esse ano foi difícil para todo mundo. Para mim também. Foi um ano de muitas mudanças profissionais, autoconhecimento. Foi muitas emoções, sentimentos de tristeza, angústia, insegurança, medo, enfim, vários sentimentos percorreram nossas mentes. Mas acredito que sim, essas experiências foram necessárias para a evolução da nossa consciência. Acredito também que vivenciamos nesse ano um misto e um adiantamento de 3, 4 anos, tanto na questão sentimental, pessoal, como também tecnológica. Hoje eu estou falando com vocês aqui, através do meu canal do YouTube, coisa que antes eu nunca imaginava que iria fazer. Mas acredito que sim, que o meu propósito é esse, é usar essas mídias digitais para fazer o que gosto, que é transmitir o conhecimento. Através desse meu instrumento, no instrumento das mídias sociais. Então, chegou o Natal, no final desse ano, que nunca mais vamos esquecer, né? Apesar de serem todos inesquecíveis, esse vai ficar muito na nossa memória. Principalmente do meu filho, das crianças. Porque realmente foi um ano sem precedentes. E o Natal chegou. Natal é tempo de renascimento. Natal significa nascer para quem acredita, né? Quem é religioso tem a história de Jesus Cristo. E também aqueles que não acreditam, convido para uma reflexão, através da sua espiritualidade. Eu desejo que o Natal de vocês seja realmente de muita fé, de muita esperança, de muita compaixão, de muito amor, de uma avaliação sentimental e de um novo planejamento, de um renascimento cheio de planejamentos bons. Isso parece uma balela, né? Mas não. Só depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós o que nós queremos para nós daqui para adiante. Não depende de mais ninguém. E eu acredito nisso. Sim, é difícil. É. Sim, temos problemas vários. Mas, diante dos nossos erros e dos nossos aprendizados, nós precisamos seguir em frente. Trago aqui também a situação do Alvin Toffer. E ele já dizia que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever. Mas é aquele que não sabe aprender, desaprender e aprender novamente. E eu acredito nisso. Eu acredito que o nosso desafio nesse século é aprender a refazer as coisas, reconstruir. E por isso o Natal é um tempo muito importante para nós estarmos refletindo sobre tudo isso. Mas aí vocês vão me dizer, o que Saúde com Carol tem a ver com tudo isso? O Saúde com Carol veio numa época de renascimento meu. Meu renascimento profissional. Meu renascimento do meu autoconhecimento. Que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer e faço. O renascimento da minha espiritualidade. E sim, junto a ele, veio o Saúde com Carol. Que é a forma com que eu gosto, que eu me identifico e que é aquilo que me dá prazer. Me repassar e transmitir o que eu sei através da minha experiência e do meu conhecimento. Eu desejo que o Natal de vocês também seja assim. Cheio de amor, cheio de fé, cheio de espiritualidade, cheio de esperança. Talvez você venha dizer, ah, ela tá dizendo que o mundo vai mudar depois da pandemia. Não é isso. Eu acho que a mudança tá dentro do nosso coração. Tá dentro de cada um de nós. E nós precisamos buscar isso na nossa essência. Esse ano eu aprendi a escutar meu coração. E eu tenho orgulho disso. E eu tô muito feliz por isso. Escutem o coração de vocês. Ele tem muito a dizer. Um feliz Natal. Espero que vocês continuem comigo. Que a gente possa ter muita saúde. Que a gente possa ser feliz. E um feliz 2021. É com grande alegria que eu transmito isso pra vocês. E é com grande alegria que eu espero que 2021 seja de novos sonhos. De novas alegrias e de novas esperanças. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.